Sonha com vinho, especialmente se for vinho tinto ou seco, pode conter uma variedade de significados simbólicos, muitas vezes, relacionado ao sentimento de ser alvo de inveja e às questões do dia a dia. O vinho em sua essência, ele é associado à celebração, ao relaxamento e à sociabilidade. Sonha com vinho tinto ou seco pode representar um desejo por momentos de prazer, momento de descontração na vida da pessoa, especialmente em meio a situações estressantes, em situações desafiadoras do cotidiano. No entanto, quando esse sonho está relacionado à inveja, pode adquirir conatações totalmente adicionais, ou vinho. Ele pode ser interpretado como uma indulgência ou um luxo que desperta o desejo dos outros, criando potencialmente um ambiente de inveja ao redor da pessoa. Também pode refletir um desejo de subconsciente da pessoa, de alcançar um certo estado social ou material. Por outro lado, sonha com vinho pode sugerir a necessidade de encontrar equilíbrio na vida da pessoa, especialmente entre o trabalho e o lazer. Pode ser um lembrete para desfrutar dos momentos de prazer sem se deixar perturbar pelos sentimentos de inveja alheia. Obrigado.